E você vai ver que essa técnica simples vai começar a elevar o seu número de acertos e você vai ter muito mais facilidade para conseguir a sua aprovação no Enseja. Compreender e interpretar. Qual a diferença? Sutil entre as duas, mas saber isso pode fazer com que você seja aprovado em linguagens no Enseja. Então, vem comigo. Bora lá, vamos colocar essa palavrinha aqui, ó, compreender, melhorar esse meu R aqui, compreender. E vamos colocar interpretar aqui em cima, interpretar. Você já vai saber o porquê eu coloquei elas em espaços diferentes aqui. Compreender, o que acontece? Vou fazer até aqui, ó, vamos fazer aqui um quadradinho. Por que um quadradinho? Porque compreender, ó, o que nós chamamos de princípio das quatro paredes. Tudo que você precisa, meu filho, está aqui dentro. Deixa eu até tirar o passeio daqui, ó. Está aqui dentro, ó. O que é esse aqui dentro, professor? Isso aqui está representando a questão, tá? Então, tudo que você precisa está... Opa, espera aí, vamos fazer bonitinho aqui, ó. Está o que? Está aqui dentro da questão, você não precisa trazer nada de fora, tá? Então, compreender é isso, é você compreender o que está na sua prova, na sua frente. Agora, interpretação, tá? Interpretação, você precisa buscar, você precisa interpretar. E para isso, você vai ter que buscar elementos de fora. Então, a primeira divisão básica que faz toda a diferença quando você lê uma questão é ter essa diferenciação. É saber que existe dois momentos. Primeiro, eu compreendo com base no que está na minha frente. E depois que eu compreendo o que está ali, aí eu vou buscar elementos, vou buscar datas, vou buscar explicações, vou lembrar do que o professor me falou e assim por diante. Show? Vamos para a prática agora e vamos colocar essa técnica para fazer valer o seu acerto? Quem já está aqui com a gente sabe que nós começamos sempre aqui pelo E, enunciado. Então, vamos ler essa primeira questão da prova 2017 em Seja, tá? A tirinha une a linguagem visual ao texto verbal para construir uma mensagem cujo sentido é de... Aí, você já vai ler a tirinha. Por que você não pode ler a tirinha ainda? Porque você não compreendeu o enunciado. E eu tenho certeza disso. O que é compreender, professor? Primeiro, eu preciso entender claramente o que está aqui, o que essa frase está dizendo. E dificilmente você consegue isso lendo uma vez só. Então, deixa eu ler com um pouquinho mais de calma agora. A tirinha que une a linguagem visual ao texto verbal, então une a linguagem visual, o que é visual? São as imagens, é o que eu estou vendo, com a linguagem verbal, que é a frase. Então, a tirinha une a linguagem visual, o desenho, ao texto para construir uma mensagem. Ah, juntou imagem e um texto para construir uma mensagem. Que mensagem é essa? Opa! Olha o nível de compreensão que eu consegui agora. Agora eu vou ler a tirinha, vendo a imagem e lendo o texto, para eu conseguir responder que mensagem essa tirinha está passando. Ou que mensagem ela quer passar? Ela quer passar uma mensagem que deve aumentar o meu salário? Ela quer passar uma mensagem que eu devo ter 90 dias de férias no ano? Ela está passando uma mensagem de que eu vou ganhar a Mega Sena sozinha? Essas são as mensagens. Então, qual a mensagem? Vamos ler para tentar extrair que mensagem é essa que a tirinha está trazendo para nós. Show! Vamos lá então, vamos ler essa tirinha aqui. Produto interno bruto. Li o texto e vi a imagem. Quatro homenzinhos, está vendo que são cores diferentes, com um monte, um saco com um monte de maçã aqui, deve ser, né? Então, produto interno bruto é isso, né? São as pessoas com um monte de... Essa maçã está representando uma quantidade de dinheiro ali, tá? Renda per capita. Qual é a renda per capita do Brasil? Qual é a renda per capita do Suíço? Qual é a renda per capita dos Estados Unidos? Então, a renda per capita é cada... Opa! Cada pessoa, cada indivíduo aqui tem a sua riqueza. Tem as suas maçãzinhas, né? E depois, distribuição de renda. O que é uma distribuição de renda? Olha, você distribui as pessoas pela renda que ela recebe. Então, algumas pessoas recebem uma metadinha só de uma maçã, enquanto outras pessoas recebem um saco cheio aqui. Show! Então, lendo e observando as imagens, qual é a mensagem que essa tirinha quer trazer para nós? Entendeu? Ficou mais fácil de você compreender? Faça essa divisão. Primeira coisa, compreenda o que está aqui. Compreenda. Agora vamos para as alternativas. Alternativa A, juntando a imagem que nós vimos, com o texto que nós lemos, ela quer transmitir que mensagem para nós? A mensagem de quê? Estímulo a esperteza. Essa tirinha quer estimular todo mundo a ser mais esperto. Falou alguma coisa sobre isso, gente? Claro que não. Nada a ver com esperteza aqui, né? Então, obviamente não. B, crítica econômica social. Distribuição de renda. A maioria, que são três, com só um pedacinho de maçã e uma pessoa com um saco cheio de maçã. Interessante, então. Vou deixar em aberto. C, discriminação de raça e cor. Teve uma discriminação de raça aqui e cor? É, professor, aqui, né? Tem esse aqui que é mais moreno, pele mais escura que está com meia maçã. Tem esse aqui com uma pele mais clara. Poderia até interpretar assim, mas não sei. Não acho que não é essa a grande mensagem que está aqui por trás, né? Vamos aqui na D. Combate a distribuição de renda. Combate a distribuição. O que é combater? Eu vou combater você, cara. Você me espera. Combater é ir contra. Combater algo é ir jogar contra aquela direção daquela pessoa. Então, combater a distribuição, quer dizer, as pessoas não querem que haja distribuição de renda? Não faz sentido algum, né? Então, obviamente, essa aqui não é, tá? E aí nós ficamos entre duas. Crítica econômica social ou discriminação de raça e cor. Quando a gente olha para essa tirinha, você entende que ela quer explicar o quê para nós? Ela quer explicar os termos, né? Quando fala produto interno e bruto, gente, a gente coloca todas as pessoas de um lado e o tamanho da riqueza que essas pessoas geraram todas juntas de outro. Isso é o produto interno bruto. Você não fala o João gerou X ou o Pedro gerou Y, não. Ou o João tem X e o Pedro tem X. Não, você coloca um do lado e o outro do outro. Fica indiscriminado quem é pobre e quem é rico. A renda per capita, aí você já tem uma assimilação entre a pessoa e o patrimônio dela. E quanto que ela ganha, né? A renda per capita. Ah, qual que é a renda per capita do Brasil? Você pega toda a riqueza que a gente gera e você divide ela pelo número de pessoas. Ah, então cada brasileiro, ele gera no ano lá 100 mil reais. Só que não é assim na prática. Aí, quando você vai para a prática, você vem para isso aqui, ó. Para a distribuição de renda. Aí, sim, você junta a pessoa, o indivíduo com o tamanho da riqueza dele. E aí, você vê a grande abismo social que nós temos. Agora, sim, compreendendo exatamente o que está na minha frente, eu consigo chegar na alternativa correta aqui, ó. Tá? Crítica econômica social. Então, praticamente, o que eu fiz aqui? Eu só compreendi, eu fiquei dentro do princípio das quatro paredes. Eu não precisei viajar, não precisei lembrar. Cara, eu fiquei exatamente estrito ao que está na minha frente. E grande parte das questões do Enseja é isso. Ah, professor, eu não estudei, eu não sei, eu não decorei. Se você usar as técnicas certas, você, grande parte das questões, você consegue responder usando exatamente o que está aí, na sua frente. Óbvio que você precisa ler e compreender para isso. Isso é possível ser treinado. Show? Espero que você tenha acertado aí. Bora lá, então. O que você vai fazer com essa técnica, né? Com esse conhecimento que você acabou de adquirir? Você vai colocar isso na prática. Coloca a provinha aí, ó. Tá? O que você vai fazer? Você vai olhar para uma questão agora, tá? E a primeira coisa que você tem que fazer é o quê, meu filho? É entender que isso aqui, ó. Vou até aumentar essa minha fonte aqui, ó. Boa? Isso aqui é uma caixa. Tá? Isso aqui é uma caixa, tá? E muitas vezes, tudo que você precisa está onde está aqui dentro. Está aqui dentro. Então, você precisa ler. Então, cada questão... Vou pegar uma questãozinha menorzinha aqui, ó. Show? Essa questãozinha aqui, ó. Uma caixa, ó. Princípio das quatro paredes. Então, muitas vezes, o que você precisa está aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Buscar compreender. Eu vou compreender. Eu entendi. Ah, eu entendi o que a pergunta está realmente querendo que eu responda. Eu tenho clareza disso. Algumas vezes, ela vai querer que você saia dessa caixa. Como assim, professor? Saia da caixa? Saia da caixa é quando ela pede para você interpretar. Deixa eu diminuir a minha fonte aqui para eu conseguir escrever para você, tá? É quando ela quer que você saiba, opa, interpretar, tá? Mas, algumas vezes, ela não precisa. Ela não quer que você interprete. Ela quer que você apenas compreenda, extraia o que está aqui dentro. Óbvio que alguém pode falar, ah, mas para você compreender, você precisa interpretar. E o filho, isso é uma discussão de anos. Eu não estou aqui para discutir a semântica exata da palavra. Só estou aqui para fazer uma diferença de uma técnica simples, que a gente tem que dar um nome para cada etapa. Volta ali então. Então, essa etapa que a gente lê e, obviamente, compreende, interpreta o que está aqui dentro da prova, eu chamo de compreender. E quando a questão se remete a algum conhecimento de fora, eu falo, ah, agora você tem que interpretar. Você tem que buscar o conhecimento de fora e conectar com o que está aqui. Aí, isso causa uma interpretação. Você tem que juntar as coisas. Show? Fez sentido para você? Bora lá colocar na prática então e você vai ver que essa técnica simples vai começar a elevar o seu número de acertos e você vai ter muito mais facilidade para conseguir a sua aprovação no Enseja. Bora se inscrever nesse canal, deixar seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho